Glória a Deus, igreja santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre, vivam todos, ó meu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho, dando continuidade a nossa reflexão desta semana a respeito do evangelho de cada dia, o evangelho de hoje é extraído de São Mateus capítulo 12 versículos do 14 ao 21 e nós podemos ver a oposição dos fariseus ao servo sofredor nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus sofreu durante toda a sua vida pública a oposição dos fariseus que viviam carregados, entranhados de inveja por Jesus Cristo. O evangelho de hoje vem trazer para nós a identificação de Jesus como sendo o servo sofredor do livro do profeta Isaías. O servo sofredor que até hoje os judeus ainda não identificaram como Jesus, mas a tradição apostólica, os evangelhos, os escritos, o cristianismo conseguiu identificar como nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o que acontece no evangelho de hoje. após Jesus ter pedido que as pessoas aprendessem dele, que é bom ser humilde de coração, depois de Jesus ter dito que o Pai escondeu coisas grandiosas do céu aos fios como sábios e revelado aos pequeninos, depois de Jesus ter realizado grandes milagres, grandes curas, e os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali e grandes multidões o seguiram e ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era. Então, não disseram, não queria que dissessem quem ele era, Jesus diz no versículo 17. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, o que disse o profeta Isaías? Eis o meu servo, esse é o próprio Deus falando por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porém, sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Veja, não identificar Jesus como esse servo sofredor é desconhecer a vida de Cristo. Assim que Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre Jesus em uma forma corpórea de uma pomba e desce sobre ele. E veja o que o profeta diz, eis o meu servo, que escolhi o meu amado. Veja que no batismo o próprio Deus diz, eis o meu filho amado. Na transfiguração o próprio Deus diz, eis o meu filho amado. O qual ponham a minha afeição. Ou seja, afeiçoar-se. Então, Deus se dar a conhecer por meio de Jesus. Porei sobre ele o meu espírito. E ele anunciará às nações o direito. Jesus não veio fazer outra coisa, senão anunciar o direito e a justiça. Anunciar o que de fato é ser servo do Deus Altíssimo. Ele não discutirá. Veja, Jesus nem quando estava sendo levado para o matadouro, como diz o cântico do servo sofredor, ainda no profeta Isaías, nem quando Jesus estava sendo levado ao matadouro, como ovelha levada aos tosquiadores. Jesus levantou a sua voz. Teve o seu rosto espancado. Levou bufetões. Sua barba foi arrancada. Levou cusparada sobre o seu rosto. Mas mesmo assim, ele não discutira, nem gritara, e ninguém ouvira a sua voz nas praças. Em momento nenhum Jesus brigou, discutiu. Por quê? Porque ele jamais quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Então, Jesus não desiste de ninguém, mesmo que esteja um pavio sem chama, mas ainda fumegando, ele não apagará. ainda que, ainda que, ainda que, uma cana esteja rachada, ele não a quebrará. Por quê? Porque Jesus é o Deus da esperança. Quando eu digo o Deus da esperança, é que ele veio trazer para nós a esperança. E a esperança dele não tem fim. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Então, esperar em Jesus é ter a convicção de que nós, por mais que nós estejamos como um pavio, que ainda fumega, mas prestes a ser apagado, há esperança. Ainda que nós sejamos uma cana ou uma vara rachada, prestes a ser quebrada pelo vento, ainda há esperança. Então, não desista. Não desista. Ainda há esperança para você. Basta que você creia em Jesus basta que você creia na igreja. Basta que você se aproxime da casa de Deus e da família de Deus, como nós vimos ontem. E busque fazer a vontade de Deus. Ah, Denis, mas eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, eu também sou. E é por isso que nós somos um pavio que ainda fumega e uma cana que está rachada. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de compreendermos que Ele é o servo sofredor ao qual nós podemos nos aproximar, porque Ele tomou sobre si as nossas dores. Amém. Amém.